E aí galera, beleza? Hoje aqui eu vou fazer um tutorial de conversa capa aqui no Facebook Porque muitas pessoas me pediram, então vamos lá fazer Você vai precisar do Photoshop Ops, Photoshop aqui Do Cinema 4D, beleza? Vou deixar pra aqui, eu vou deixar Opa, calma aí, filmo mais 4D, é pronta já E essa é só se ela está E fazer o negócio Vou fazer com essa aqui mesmo E vai pra aqui Aqui, vou deixar aí pra vocês acharem Do meu negócio E você vai digitar seu nome aí Sei lá, vou fazer o tutorial A fonte pra quem quiser saber é Beba as Lui Lui, aqui Aí, você escolhe sua cor E se arrasta pra cá Eu acho que eu vou deixar o botão Eu vou fazer o tutorial mesmo Aqui, eu vou fazer o tutorial Eu venho aqui, render o tutorial Peraí Essa solução já vai estar tudo certo Então Aqui ó, 1920 1980 Coloca PNG, aqui você não coloca nada ainda, ele já vai salvar Aqui é a opção Alpa Channel, aqui também vou aproveitar E deixa tudo na cara aqui ó Vou ver o que eu cujo, vou ver o que eu cujo, um negócio aqui Caralho Ok Aí a gente vai demorar um pouco Aí tipo, se você não tiver uma carta assim já é pronto Pra você não ficar toda besta aí de atalho Tipo, eu, cadê? Tipo, vou ver as cartas uma da hora aí, então Vou, tipo, roubo a... Ué, roubo as rendas Mas aqui não vai, tá Certo, não vai Ah vai, beleza Espera aqui mais um pouquinho E aí Ok Então vamos fazer um pouquinho sempre de compreender Agora eu vou colocar aqui Aqui também vai fazer algo relacionado Então, vou mostrar aqui ó Poder aqui, ah Vou colocar aqui Outro de novo Ok, então vai certamente Um momento Um momento Eu vou colocar aqui ó Tio Esse é o acervi do outro portal. Vê se escupar aí. Como você vai dedicar. Esqueci a bola. Não entendo. Não peraço que não. Não quero, não quero. T Saviçur. Vê se escupar aí. Vê se escupar. Vê se escupar. Vê se escupar. Esquebre. Vê se escupar. Vê se escupar. você aperta, aqui você rasteriza a camada, ctrl J, aqui você aperta, ctrl T, ctrl T, vira verticalmente, aí você vai apertando a 7, e não é capaz, tudo isso. Agora você coloca aqui ó, é, a janela é mais que você vai ficar mais, é só aqui ó, é, 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 aqui a gente vai ficar mais, aqui é meio difícil, e, de lembrou, é a branca, aqui ó, você puxa, e é pra cá, aí, aí, agora vamos, botar aqui, colocar a nossa divisão, e aqui, aqui, aí, coloca aqui, e, divisão, vamos botar aqui também, ó, divisão também, vamos botar aqui na pão, E aí, vamos botar aqui ó, vamos botar aqui ó, e aqui, bom, bora, deixa eu ver, vamos botar aqui ó, divisão também, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.